A esteticista Nayara Nubia Mendes de Oliveira, de 33 anos, morreu seis dias depois de ser arremessada de um ônibus do transporte coletivo no setor rodoviário em Goiânia. Segundo a família, testemunhas contaram que o motorista abriu a porta do veículo antes de frear, causando o acidente. A empresa Rápido Araguaia disse que prestou o devido auxílio à vítima e seus familiares e que também custeou o velório e o sepultamento. A Delegacia de Crimes de Trânsito investiga o caso. Nayara Nubia deixa o marido e uma filha de 11 anos.